Principais filmes de cinema pra abril. No dia 5 estreia Super Mario Bros. E eu tô louca pra ver esse filme que é inspirado numa das minhas franquias favoritas de games. Dia 6 tem O Exorcista do Papa. E aqui um padre tá investigando ali o exorcismo de um menino e ele descobre segredos ali da igreja. Dia 6 tem Broker, Uma Nova Chance. E aqui dois homens intermediam ali os bebês abandonados com os pais que querem adotar. Só que tudo se complica quando uma das mães volta pra saber onde é que tá o bebê dela. Dia 3 tem Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes. E a gente já assistiu e já tem crítica no canal. Dia 13 também tem Máfia Mama, de repente criminosa. E uma mulher acaba herdando ali o império da máfia ali do avô dela e ela acaba virando a chefona da família. Dia 13 tem Suzumi. E esse anime aqui é sobre um menino e uma menina que tentam prever vários desastres ali no Japão. Dia 20 tem a morte do demônio Ascensão. E aqui duas irmãs vão se reencontrar, mas um demônio vai fazer elas lutarem ali pra sobreviver. Se inscreva no canal Bulldog Nerd pra cobertura dos principais lançamentos de filmes.